Brincadeiras gratuitas, abertas a todos os visitantes, resgatam antigas práticas dos colonizadores. As competições típicas acontecem diariamente para homens e mulheres, começando às 8h30 da noite. A primeira competição é o serrador de tora, na qual dois parceiros precisam serrar o tronco de madeira no menor tempo possível. A prova seguinte é a do lenhador, que é somente para os homens. Nela, o competidor precisa cortar um tronco de madeira com um machado. Vence quem concluir a tarefa em menos tempo. Às 10h30 da noite, começa a prova do Allesworth, é tudo linguiça. O desafio aqui é comer um salsichão do tipo bock, em tamanho especial de 23cm, no menor tempo possível. A última competição realizada nas noites de festa pomerana é o shopping metro. Nessa prova, o competidor precisa beber 600ml de chope diretamente da tulipa, sem babar ou derramar a bebida. Vence quem cumprir a tarefa no menor tempo possível. A prova é para maiores de 18 anos. E claro que nós não iríamos ficar de fora dessas brincadeiras. Então eu e a Tati unimos forças e nos arriscamos na prova do serrador. Com muito esforço e muito incentivo de quem nos assistiu, terminamos a prova em incríveis 2 minutos e 40 segundos. Mas valeu a pena! Música 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 Isadora, depois de 2 minutos e 40 segundos sofrendo muito, vale a pena competir. É muito bom, mas precisa de preparo, né? A gente morreu, mas fácil também. Mas o importante é que a gente conseguiu serrar, 2 minutos e 40 a gente está quase lá para conseguir o final da festa, também acho, né? Só que não. Ainda, aos fins de semana, a partir das 4 da tarde, são realizadas mais duas provas, a corrida do barril e o cabo de guerra. Na primeira competição, é preciso formar uma dupla que deve rolar um barril de alumínio com capacidade de 50 litros por uma pista. Um competidor faz o percurso de ida e o outro de volta. Vence a dupla que realizar o percurso no menor tempo possível. Já o cabo de guerra alemão consiste em uma corda trançada artesanalmente que deve ser puxada por 3 competidores de cada lado. A equipe que puxar o grupo oponente contra a faixa do meio ganha competição. Os vencedores de cada noite se classificam para as finais e concorrem a uma grandiosa premiação no último domingo da festa.